Visando facilitar o acesso da sociedade brasileira ao serviço social Os Correios realizam ações nas escolas de todo o Brasil Aqui em Parauapebas o órgão firmou parceria com a Secretaria Municipal de Educação e disponibiliza a emissão do cadastro de pessoa física O projeto CPF nas escolas surgiu há muito tempo, no Brasil inteiro ele já existe Aqui em Parauapebas, através de uma demanda de uma das escolas municipais é que nós desenvolvemos o projeto, apresentamos um ofício para a Secretaria Municipal de Educação e desde ontem a Secretaria divulgou para todas as escolas então já estão entrando em contato com a gente para fazer um agendamento e levarmos esse serviço de emissão de primeira via, segunda via de CPF, alteração, correção principalmente para os alunos da rede municipal de ensino O projeto foi desenvolvido em função da necessidade dos alunos A ação já ocorreu em algumas escolas do município Na tarde de quinta-feira foi a vez da Escola de Ensino Infantil Vovó Ana no bairro Altamira a ser contemplada A nossa intenção é atender toda a rede municipal, a rede estadual de ensino Onde tiver um aluno precisando de CPF a gente vai estar lá Os pais da criança precisam trazer a cestidão de nascimento da criança ou a identidade da criança, se já tiver identidade O pai ou a mãe que vier representar a criança tem que trazer a sua identidade também Um documento com foto, habilitação, carteira de trabalho já serve também Quem gostou da ação foi a Eucilene, que aproveitou para tirar o CPF dos sobrinhos Achei uma muito boa a iniciativa, porque eu não tenho tempo de ir lá no Rio Verde para tirar, porque eu trabalho domingo a domingo E aqui ficou mais fácil, facilitou a minha vida e muito E estou muito grato Para a coordenadora pedagógica da Escola Infantil O evento é de extrema importância para o exercício da cidadania É importante porque aproxima a família da escola A família que mora aqui próximo Ela não precisa ir lá para o centro Então é uma ação de cidadania Então a escola colabora nesse sentido Além dos estudantes das escolas visitadas O serviço é disponível à sociedade em geral Nós estamos à disposição da comunidade como um todo Para fazer os serviços de CPF necessários Que eles sentirem que precisam do CPF Alguma correção, alguma alteração, uma segunda via, por exemplo Nós vamos atender com certeza Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir